Olá a todos, bem-vindos ao natural. Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim os seus amigos também terão acesso a essas informações e outras que vão surgir. Hoje nós vamos falar dos benefícios da erva cidreira. Você conhece? Ela também pode ser conhecida como Melissa e é rica em compostos fenólicos e também flavonoides com propriedades calmantes, sedativas, relaxantes e também analgésica, anti-inflamatória e também antioxidante, sendo muito utilizada para tratar vários tipos de problemas de saúde, especialmente problemas digestivos, de ansiedade e também de estresse. Essa planta medicinal pode ser usada na forma de chás, infusões, sucos, sobremesas ou na forma de cápsulas ou extrato natural e pode ser encontrada em várias lojas de produtos naturais, farmácias de manipulações, mercados, feiras livres e facilmente no quintal da sua casa. Agora você sabe para que que serve? Então bora lá e anota os principais benefícios que são, melhora a qualidade do sono. A erva cidreira possui compostos fenólicos que, como ácido, que tem propriedades calmantes e sedativas, o que pode ser útil para combater a insônia e melhorar a qualidade do sono. Segundo benefício, combate a ansiedade e também o estresse. A erva cidreira ajuda a combater a ansiedade e o estresse, que possui ácido rosmanico na sua composição e ele age aumentando a atividade dos neurotransmissores dos seus cérebros. Sim, também alivia dores de cabeça. Terceiro benefício, a erva cidreira também pode ser útil no tratamento de dor de cabeça, especialmente se elas ocorrem como resultado de estresse. Quarto benefício, combate os gases intestinais. Sim, alguns estudos mostraram que o tratamento com o extrato de erva cidreira pode sim melhorar as cólicas em uma semana. Alivia também aí sintomas de TPM. A erva cidreira, ela possui várias propriedades analgésicas. Também ajuda a aliviar o desconforto aí das cólicas menstruais. Combate problemas gastrointestinais. A erva cidreira, ela auxilia no tratamento de problemas gastrointestinais, como indigestão, dor de estômago, náuseas, vômitos, refluxos e síndrome do intestino irritável. Outro benefício, já estamos no sétimo, viu? Combate a herpes labial. Alguns estudos mostram que os ácidos cafeicos e também o felúrico presente na erva cidreira possui ação contra o vírus da herpes. E isso é muito bom. E agora tem mais, viu? Oitavo benefício, elimina fungos e bactérias. Nuno benefício, auxilia no tratamento da Alzheimer. Décimo benefício, a erva cidreira também tem ação antioxidante. Sim, por possuir flavonoides e compostos fenólicos na sua composição, principalmente ácidos que possuem ação antioxidante, combate os radicais livres e reduz os danos às nossas células. Você sabe como consumir? A erva cidreira, ela pode ser consumida na forma de chá e fusões e até mesmo em sobremesa, sendo fácil de preparar muitos pratos aí deliciosos. Atenção na forma de preparo do chazinho. 3 colheres de sopa de folha de erva cidreira, 1 xícara de água fervente. Adicione as folhas da erva cidreira na água fervente, tampa e deixe repousar por alguns minutinhos. A seguir é só coar e beber de 3 a 4 xícaras deste sa por dia.